E é que essa sexta-feira, o penúltimo dia da semana do cérebro, eu queria fazer um comentário geral inicialmente sobre as atividades de hoje e amanhã, e em seguida eu passo para a Regina para fazer a moderação da mesa. Teremos hoje tanto a professora Regina da Enfermagem e o seu grupo aqui, a Companhia do Riso e a Malu, ex-aluna do nosso laboratório, fisioterapeuta, que trabalha também com reabilitação, a gente depois conversa, espero que a gente possa aproveitar a presença das duas de vocês, obviamente, e conversar conosco aqui. A semana do cérebro, como vocês sabem, talvez vocês que não estavam aqui, ela celebra agora a sua vigésima versão e no Brasil estamos na quarta semana. Por alguma razão a gente entrou nessa história, eu diria que tardiamente, porque nós entrávamos e entrávamos muito bem, mas seis anos atrás, cinco anos atrás, o Brasil não fazia praticamente nada na Semana Mundial do Cérebro. Se a semana, vocês olham na internet, já aparece como Brain Awareness Week, B-A-W, ou Semana Mundial do Cérebro, seria para simplificar. E a gente chamou isso no Brasil como Semana do Cérebro. E virou Semana Nacional, quando a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento conclamou, chamou todo mundo que se interessa por neurociências a fazer um mutirão. Por alguma razão, o nosso grupo, o nosso laboratório, já há alguns anos, sintonizaram com essa campanha mundial, que é basicamente de divulgação, de educação, desmitificação, tudo o que é sobre o cérebro, chama muitíssimo a atenção. Orar porque a gente não conhece nada, e é uma maneira de se maravilhar com esses mistérios da mente, do cérebro, orar porque se veicula que é só fazer uma pequena ginástica três vezes por dia, você vira inteligente rapidamente. Você faz osmose para estudar inglês, coloca embaixo da almofada, um gravadorzinho, sei lá, e três, quatro dias depois você é poliglota. Então, como acontece esses mistérios de ambos os lados, o que o cérebro não faz o que faz, rapidamente, etc., há muita distorção, há muita deseducação, mas ao mesmo tempo o potencial do nosso cérebro, do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso central, às vezes é tremendamente inexplorável. E às vezes aparece como um desafio impossível de ser resolvido, quando as pessoas basicamente não fazem nada. E o fazer nada significa, inclusive, o cuidado próprio com o nosso cérebro, com o nosso corpo, antecipar o envelhecimento com qualidade, ou não ter tido doença e, de repente, nem perceber. Eu não tive doença, né? Que legal, mas como se fosse uma coisa gratuita, quer dizer. Às vezes as pessoas não têm doença porque tiveram uma vida regrada. Às vezes as pessoas têm doença porque, independente de quererem ter vida regrada, elas tiveram sofrimento lá atrás. separação materna, lesões, drogas, enfim, ambientes absolutamente pobres. E ao contrário, absolutamente válido, ambiente enriquecido, fundamental. Mesmo tendo separação materna, a gente faz isso no laboratório ou pode mostrar na clínica, você tem, obviamente, recuperação. Tem períodos de vulnerabilidade, tem períodos críticos, tem a chamada resiliência, isso vale para a neurologia, para a psiquiatria, para a psicologia. E as pessoas que, apesar do ambiente ser tremendamente agressivo, aversivo, elas conseguem sobreviver. Qual que é o custo para essas pessoas? Então, toda essa mirilha de opções, tudo isso a gente tenta estudar, divulgar. Nem todo mundo sabe tudo isso, por isso que a gente tem que fazer um mutirão. E o mundo inteiro faz isso há 20 anos. Então, é excepcional poder a gente se reunir, sobretudo, em cenários, não exatamente depois do dia a dia da academia, não é uma aula convencional. É um chamado para conversar, discutir, trocar experiências. Então, hoje, nós temos de manhã, justamente, essa atividade, com a Regina e a Malu. E eu chamei, inclusive, essa atividade de soluções em reabilitação clínica com criatividade. Vocês vão ver que exatamente o uso da nossa criatividade, que faz com que a academia possa ser válida, há conceitos que têm que ser validados academicamente, não é apenas oba-oba geral, me ocorreu fazer isso. Você não vai fazer isso com paciente, com pessoas, por razões, obviamente, éticas e técnicas. É possível que apareça, de repente, uma estratégia x que alguém inventou e ela passe a funcionar. Mas se é para ela ser validada, usada e promovida, certamente, não é assim, por acaso. E, obviamente, isso não quer dizer que não tenha muita flexibilidade no dia a dia, com situações muito difíceis, às vezes. Então, eu vou deixar para a Regina, depois, fazer a apresentação subsequente. Na sequência, outra mesa, que tem a inovação em soluções de neurociências, a gente vai ter dois grupos. Temos um grupo que tem a ver com cirurgia de epilepsia, nós temos aqui um centro de cirurgia de epilepsia, que é referência nacional, referência internacional. O senhor Malu fez doutorado comigo, trabalhando com paciente desse, que se chama CIREP, centro de cirurgia de epilepsia. Curiosamente, não há reabilitação. Pacientes com cirurgia de epilepsia são operados, e no dia seguinte são de alguém, não necessariamente dos cirurgiões. Isso, para mim, é uma tragédia. Não, é aqui, não. No Brasil e, eu acho que no mundo, tem poucos centros de reabilitação para cirurgias, para neurocirurgias. Estou até propondo que a gente faça uma instituição internacional para a reabilitação, que possa ser um polo para o mundo inteiro. Estarão conosco ali o Carlo Rondinoni, que é um ex-aluno da psicobiologia, que trabalha hoje como postdoc, postdoc, aqui, uma parte de modelagem, impressão 3D de crânio e cérebro de pacientes reais, e serão operados através de neurorobótica no futuro. Ou seja, tem um 3D, volume, de uma pessoa de verdade, e nela um robô treina uma cirurgia, que depois o cirurgião fará o mesmo robô. Talvez daqui a três anos tenha um robô para fazer cirurgia de implantação de eletrosos intracerebroais. Há que evitar o número de erros, o maior número de erros possível. Isso se faz através desses métodos. E o professor Elio Machado, justamente, o cirurgião infantil, estará conosco hoje em tarde mostrando a realidade disso. Onde nós estamos, para onde nós vamos. Depois deles, o professor Renato Sabatini e a Silvia Cardoso, que são os diretores do Instituto Edumed, de Educação à Distância, Informática Biomédica, estarão conosco falando de neuroeducação, educação de neuro, como que o cérebro aprende, etc. E as tecnologias associadas com isso. A questão fortuita, e acho um feliz momento para mim, o professor Sabatini foi o meu oriental de mestrado e doutorado. A gente não compartilha esse tipo de ações há pelo menos 20 ou 30 anos. Então vai ser excepcional. E amanhã, sem entrar em muitos detalhes, nós teremos a maior atividade que eu acho da semana em Ribeirão, que chama SOS, o Cérebro na Praça. Nós estaremos na Praça 15 de Novembro, aí em frente da Esplanada, tanto no chamado Marco Zero, em volta daquela estátua ali, que é um dos heróis da independência, não sei se teve alguma luta, acho que não teve, né? Em Ribeirão. E depois daquele chafariz e tudo mais ali. A gente vai ter pelo menos 20 ou 30 atividades diversas de teatro, de arte, enfim, tecnologia, associadas com o cérebro. Então, vocês estão convidados a participar de todas elas. Eu também já estamos aqui, vou passar a palavra para a Regina. Deixa eu só apresentar ela rapidamente, e eu apresento depois a Malu. A professora Regina é professora da enfermagem aqui da nossa escola, nosso campus. Professora titulada do Departamento de Enfermagem da área de Materno, Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo. E docente da disciplina Enfermagem Pediátrica. Ela trabalha em áreas de ensino, pesquisa e extensão com crianças com doenças crônicas, crianças hospitalizadas, né? Inclusive, a coordenação que ela faz da Companhia do Riso tem a ver exatamente com essa experiência que ela vai nos falar. E a Malu, já apresento ela então, é uma fisioterapeuta, ela é de Curitiba, fez mestrado em Santa Catarina Federal, fez doutorado conosco, tem experiência tanto nos animais de laboratório quanto com a clínica. Ela trabalha com pacientes com epilepsia ou low-temporal. Depois ela conta um pouquinho de como ela chegou nessa fusão aí de artista e cientista que eu acho muito bem sucedida. Agradeço a Regina e a Malu pela presença, aceitarmos o convite e obviamente o grupo aqui com vocês. Inicialmente, bom dia. O professor Norberto já disse aí do desencontro, mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Eu queria começar dizendo que para a gente é uma grande satisfação estar aqui. Eu acho que esse campus é um campus tremendamente rico, tremendamente diverso, com muitas possibilidades, mas às vezes a gente fica muito restrita ao nosso próprio espaço. Então eu acho que esse é um espaço muito importante porque pode divulgar projetos e pode trazer projetos para projetos já existentes. Então quero agradecer ao professor Norberto pelo convite e dizer que é um prazer inclusive conhecê-lo. Muitos docentes nesse campo não se conhecem. Então eu acho que esse também é um benefício da semana do NERB. O professor Norberto começou dizendo de como seria o dia de hoje. Tem um professor, tem um estudioso, um pesquisador em saúde que estuda tecnologia em saúde. E ele diz que tem pelo menos três abordagens para tecnologia em saúde. eles chamam uma de tecnologia dura, leve e dura e leve. E eu acho que o professor Norberto tem elementos para juntar essas três tecnologias. A dura, como o próprio nome diz, é aquela muito centrada na tecnologia, nos aparelhos, nas grandes cirurgias. A leve e dura é aquela que faz uma mescla dessa tecnologia com a subjetividade. E a leve é aquela que tem a valorização dos aspectos da subjetividade. Esse pesquisador é o Emerson que fala disso. Então, eu vou trazer uma experiência que no meu ponto de vista e dentro da taxonomia do Emerson é uma tecnologia leve. Por quê? Porque trabalha com a subjetividade. A subjetividade das crianças, da família, da equipe de saúde, mas a subjetividade de quem está em ação também. Então, dos alunos. A Companhia do Riso é um projeto de alunos feito por alunos e feito para alunos. O professor Norberto também estava me dizendo que ele tem alguns elementos na vida pessoal dele e das artes. Eu, infelizmente, não tenho. Eu sou uma pessoa bastante como é que eu vou dizer? Muito dura nesse campo. Eu acho que eu não tenho esse talento. Mas, eu tenho alunos que são brilhantes e são talentosos. E eu acho que é isso que faz a companhia. Então, quero, de início, deixar explícito o meu reconhecimento e minha aposta neles. porque eu acho que eles serão profissionais da saúde diferentes em função dessa experiência deles. Bom, então, eu vou falar um pouco da companhia. E aí, eu já começo dizendo que para nós da saúde, a humanização da assistência à saúde é uma das pautas mais importantes hoje em dia. não é que a saúde não seja feita por humanos, mas a saúde tem que ser vista numa dimensão que incorpora isso que eu já disse, que incorpora elementos mais duros, mais científicos, mais tecnológicos junto com outros elementos. Porque, na verdade, quando uma pessoa está doente, ela não está doente só porque ela tem um câncer, só porque ela tem uma epilepsia. Ela está doente e a família e eu acho que o que os autores têm colocado como um processo para a humanização da assistência à saúde. Se no passado as crianças, principalmente, tinham doenças muito simples a partir do ponto de vista de hoje. Elas ficavam muito pouco internadas, elas praticamente ficavam dois ou três dias hospitalizadas. Hoje, com as doenças crônicas, as crianças passam a viver e a crescer no hospital. E é aí que precisa de outros elementos para pensar esse processo de saúde e doença. Bom, é... que nesses serviços de saúde possam valer a tem isso. Esse projeto que chama Projeto Mãe Participante é um projeto da mãe da mãe acompanhar o filho. Vocês são muito jovens, mas eu, quando comecei a trabalhar, as crianças ficavam internadas sozinhas. As mães chegavam, deixavam as crianças na enfermaria, iam embora e elas tinham dois dias na semana para fazer visita. E aí, a visita era da uma, as três, terminado isso, ela ia embora. e os profissionais e a própria mãe achavam que como a hora que ela saía, a criança ficava chorando e sentia muito mais, então o que que o profissional, inclusive a mãe, entendia? Que era melhor no meio. E quando essa internação era de dois dias, não tinha problema. A partir do momento que essa internação passou a ser de 30, 40, 50 dias, isso tinha que ser revisto. E aí, são esses projetos que foram sendo incorporados. Eu faço um comentário. Esse projeto Mãe Participante, ele começou no estado de São Paulo, no governo Quercia. Eu falo que o Quercia fez duas grandes obras. Uma é o participante e o Washington Luiz. Eu sou etapa. Então, a rodovia Washington Luiz, ela é bárbara. Mas esse projeto Mãe Participante, lá da década de 80, é que depois, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como lei, a guri hoje, há uns cinco anos, o Ministério da Saúde fez um grande projeto junto com o Banco do Brasil, que é esse de Biblioteca Viva nos Hospitais. E o projeto que, no Brasil, o grupo central que trouxe para a nossa realidade, a partir de uma experiência no exterior, que são os Doutores da Alegria. Aqui tem alguns elementos, porque a gente sempre acha que a hospitalização é só negativa. de fato, ela tem, ela é uma experiência difícil, muito difícil, mas ela também tem benefícios. E é com esses benefícios que hoje a saúde precisa lidar. Exatamente por isso, porque nós temos crianças que estão crescendo no hospital. Por quê? Algumas, em função mesmo das condições sociais, poderiam ser cuidadas em casa, mais em função de dificuldades familiares, elas acabam ficando muito mais internadas do que o necessário. Agora, outras não. Por exemplo, uma criança que tem uma leucemia, ela terá um protocolo de pelo menos dois anos e meio de tratamento. Com internações frequentes, ora porque ela tem que fazer o tratamento, a quimioterapia, ora porque ela tem que fazer a radioterapia, ora porque ela tem um efeito desses tratamentos que é a neutropenia e ela tem que ficar internada para receber antibióticos. Então, sem sombra de dúvida, a hospitalização ela tem, ela traz para a família e para a criança dificuldades, como vocês podem ver aí. Elas são separadas da família, dos amigos, elas perdem dias de aula, elas têm a quebra da sua rotina, muitas delas que já tinham uma fase bastante adiantada de desenvolvimento, acaba ficando mais dependente e acaba fazendo uma regressão, mas elas também podem ter benefícios. E eu acho que é nessa aposta de benefício que os profissionais de saúde hoje têm se debruçado um pouco mais. tem um documento que é clássico da década de 50 que chama Relatório Platt. Ele foi feito não para a realidade do Brasil, mas lá na Inglaterra. E esse relatório ele olhava exatamente como as crianças hospitalizadas viviam lá na Inglaterra. Ele tem umas 250 recomendações e nas avaliações mesmo passados 50 anos do Platt é de que muitas dessas recomendações não estão sendo colocadas em práticas, inclusive na Inglaterra. E aí é a inserção rotineira das atividades de recriação, a classe hospitalar, internar crianças só naquelas situações em que de fato não exista outro tipo de tratamento ou em hospital dia ou em ambulatório. Bom, eu vou passar mais rápido. E aí qual é a aposta? A aposta é de que o hospital não é um local só de dor e sofrimento. Ele também pode promover desenvolvimento. E eu acho que isso não é mais uma aposta. Eu acho que isso tem sido já uma realidade e tem literatura que tem mostrado isso. E aí então nós temos algumas formas que podem ser inseridas no trabalho no hospital. Como eu já disse, a Biblioteca Viva nos Hospitais, que é um projeto como eu disse já em parceria do Ministério da Saúde com o Banco do Brasil, que levava voluntários passando por uma capacitação aos hospitais para fazer leitura para pacientes, tanto crianças quanto adultos. E aí o hospital que ganhava esse projeto junto ganhou uma biblioteca, junto ganhou um espaço próprio para isso. No entanto, é um projeto que precisa de capacitar os voluntários. e acabou o edital, acabaram os recursos, os livros não vieram mais e esse projeto acabou. Uma outra forma que a gente tem valorizado muito isso, é marcar datas, as datas comemorativas. Então, é papel da companhia lembrar dia dos pais, dia das mães, festa junina, dia das crianças e teve um ano que nós fizemos carnaval. E foi bárbaro porque os berços viraram trio elétricos. Então, essa rotina, que é uma rotina que faz parte da vida das famílias, que faz parte da cultura, ela tem sido incentivada nesse espaço. E, então, aí tem a companhia que usa, então, do teatro clau, elementos para fazer uma abordagem diferenciada com as crianças. Esse projeto, ele teve início em 1995, então, ele tem 20 anos. É um projeto que eu fui presenteada com ele porque quatro alunas minhas naquela ocasião viram uma entrevista do Elton Nogueira que estava chegando ao Brasil e ao coordenador dos Doutores da Alegria. E elas ficaram encantadas. Aí, ele estava na cultura, elas conseguiram a entrevista deles e me deu a entrevista dele e queria que eu visse e eu falava para ele, mas eles são atores. eu não sou atriz, eu não conheço nada, vocês são estudantes de enfermagem, como é que nós vamos nos arriscar numa coisa dessa? Aí, elas insistiram e eu fiquei muito encantada, porque, na verdade, eu fui enfermeira da pediatria antes de ser docente por cinco anos e eu valorizava muito isso durante minha prática clínica. eu falei, então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um convite a ele e se ele vier fazer uma oficina com nós explicando o que que é isso, a gente pode começar. E ele ficou encantado e veio, né, e nós ficamos aí um período de seis meses fazendo aí uma aproximação. E foi a partir daí que então começou o projeto. É um projeto que eu volto a dizer, precisa muito da criatividade, precisa muito da subjetividade e associado a isso, por isso que ele fica restrito ao campus, né, porque é uma possibilidade de eu fazer ensino, de eu fazer pesquisa e de levar a questão da enfermagem pediátrica e da psicologia do desenvolvimento pra esse projeto. então é um projeto que faz essa articulação e a lista de voluntários é imensa. Hoje eu tenho acho que uma lista de 50, pelo menos, alunos interessados. No começo ele era um projeto só da enfermagem. Depois ele passou a ser um projeto da área da saúde. E hoje ele é um projeto do campus. Por quê? Porque, por exemplo, a música, com a vinda da música enquanto unidade pra cá, eu posso associar os alunos da música e aí é uma experiência muito interessante porque vocês podem identificar um fato que é curioso. Mesmo naquelas situações em que as crianças não querem brincar, que as crianças estão cansadas, que estão com dor, a música abre qualquer relacionamento. Então, a vinda da música pro campus, hoje nós não temos nenhum aluno da música. Não, agora ele trocou, né? Ele fazia a música, agora ele foi pra T.O. Então, nós sempre temos alguém. E com isso, saiu só do campo da saúde. Tem pessoas que fazem administração, tem pessoas que fazem matemática, né? Por quê? porque o requisito básico pra nós é gostar de trabalhar com crianças e ter algum talento, né? Não precisa ter cinco, dez talentos, mas algum desses talentos que possam, então, trazer pro grupo, tá? E em falar nisso, agora nós estamos na época de seleção de voluntários, tá? aí, então, são os objetivos, eu acho que desses objetivos, eu destacaria a possibilidade da criança sair de uma situação extremamente passiva nesse processo pra se tornar alguém, né? ativo e participante, né? Porque nessa relação, ela pode dizer pra eles, eu não quero hoje brincar, eu não quero você no meu quarto, eu não quero isso, e ela não pode dizer isso pra equipe de saúde de forma alguma, né? Então, esses objetivos aí são de uma grande magnitude, mas eu colocaria esse como sendo o principal. Então, as atividades são realizadas duas vezes por semana, de terça e quinta, e o, como os cursos em geral são integrais, o que acontece? o horário é das dezoito em diante. Então, veja só, a responsabilidade e o desejo do projeto. Depois de você ter trabalhado um dia inteiro, porque vocês trabalham quando vocês estudam, duas vezes por semana, depois das seis horas da tarde, você tem que disponibilizar seu tempo pra ir pro hospital. Às vezes, depois de um dia difícil, com provas, então, eu tenho que valorizar muito isso, porque, de fato, alguns são bolsistas, mas essa coisa de ser bolsista ou não, ela tem pouca importância. Eu acho que é importante pro aluno, e eu tô com dez bolsas do Aprender com Cultura, algumas delas agora recentemente, porque o projeto ganhou um prêmio no simpósio, e aí eu tive mais bolsas pra isso, mas o trabalho é um trabalho, do meu ponto de vista, de fato, voluntário, né, porque depois das dezoito horas a gente gosta de ir pra balada, ou se preparar pra balada, e tudo mais. É, esse é o grande, esse é o grande problema, né, a ideia, quem sabe agora que eu vou sair da chefia de departamento depois de um longo tempo, é que eu consiga trazer para o dia, pra aqueles cursos que são noturnos, porque o hospital funciona 24 horas, e o período da manhã tem muita cirurgia ambulatorial, tem muito ambulatório, então, nós temos um curso também de licenciatura que é vespertino noturno, e eu tenho uma lista lá de alunos que tem feito essa demanda, quem sabe a gente consegue aí no futuro, tá, e, esse projeto começou na enfermaria de pediatria, e a partir da enfermaria de pediatria, ele se estendeu para as outras clínicas infantis, e uma coisa interessante, é que eu não precisei ir até os docentes das outras clínicas e apresentar o projeto, né, então, os docentes da cirurgia pediátrica, é, que me procuraram, as enfermeiras da neuro, é que me procuraram, né, dizendo da importância, então, do projeto, e que queria que esse projeto fosse estendido às suas enfermarias. É, nós, como disse, não somos nem atores e nem atrizes, então, nós precisamos de recursos dessas outras áreas, fazemos oficinas, né, participamos de atividades culturais de uma forma geral, tem, eles são criativos por natureza, e é isso que dá sustentação para o projeto. Não é um projeto que eu tenha um livro-texto, por quê? Porque é impossível você ter um livro-texto, então, eles têm que ter instrumentos para isso, porque o projeto, ele se desenvolve no ato, né, então, nós temos uma reunião de segunda-feira, que é a reunião que eles organizam a semana, mas eles não conseguem organizar as atividades em si, porque chegar lá eles se organizaram para fazer tal coisa que eles falam, não, eu não quero isso, eu quero aquilo, então, a criatividade tem que, e a flexibilidade tem que estar presente para isso. Uma outra coisa interessante é o que nós estamos colocando ali como paliatura, é, ao final do ano, aqueles alunos que nos seus cursos formais, concluem a graduação, eles têm a formatura, e os alunos da CIA têm a paliatura, então, é uma, é uma atividade super criativa, super interessante, porque eles fazem todo o ritual da formatura na paliatura, né, na enfermagem, por exemplo, é, um dos símbolos nesse momento de tradução, é a lâmpada, né, eles têm o nariz, o nariz, é, dourado, o nariz, é, vermelho, e, e segue tudo, tudo que tem numa formatura, né, tem o juramento, eles fizeram o juramento, né, tem isso, enfim, é, não quero me alongar nisso, mas, é um, é um momento, é, de muita, é, de muito trabalho, né, porque eles querem a cada ano, é, se superar com relação ao ano seguinte, ao ano anterior, e o, nós já estamos no, no décimo, é, simpósio de humanização da Cia do Rio, né, então, todo ano, uma atividade a mais deles, é, levar, né, esse simpósio, é, porque é uma forma de congregar, é uma forma de trazer elementos para, para os alunos, de uma forma geral, e para os profissionais, de temas, já discutimos, crescimento e desenvolvimento, já discutimos, cuidados paliativos, o ano passado, discutimos as práticas, é, complementares, e, volto a dizer, eles fazem absolutamente tudo, né, eles, é, fazem a programação, eles, me indicam quem são as pessoas, que eles querem que traga, e, e, é uma atividade deles, e, com isso, eu, eu penso que, esse projeto, ele é interessante para o, para a equipe, para, para o serviço de saúde, para as crianças, e para as famílias, porque, ele pode tornar o espaço hospitalar, um espaço mais informal, é, o riso, pode ser ouvido com mais frequência, não estou dizendo que não exista, né, isso no hospital, mas, nesse processo, o riso pode ser despertado, com maior facilidade, é, a criança pode, então, ser mais proprietária da vida dela, e desse espaço, né, valoriza o processo de crescimento, e desenvolvimento, e, atende um conceito, mais moderno, da enfermagem pediátrica, que é esse de cuidado traumático, é, esse conceito, ele diz o seguinte, é, tem, tem procedimentos, que terão que ser feitos ainda, por muito tempo, provavelmente, não tem como, não fazer uma punção de medula, numa criança, que precisa, é, avaliar, a sua condição, lá na leucemia, não tem como fazer, não fazer um antibiótico, uma criança, que precisa de um antibiótico, de terceira geração, mas, a gente pode ter medidas, que eu, alivie, ou, que eu, minimize, esse processo, não é, e aí, a, 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 música, o relaxamento, pode ser, é, importante, para esse cuidado, que é, considerado, cuidado, a, traumático, e, para os alunos, eu acho que, é, a possibilidade dos alunos, articularem, os três pilares, da universidade, eu acho que, esse projeto, transforma a relação, é, da universidade, com a comunidade, eu acho que, acho que, tem certeza, que enriquece, o processo pedagógico, né, com experiências, que ultrapassem, só, aquela grade, né, aquelas disciplinas, formais, e, acho que, essa possibilidade, de trazer, para o técnico científico, a sensibilidade, a arte, a estética, né, o lúdico, ela é, ela é barba, né, eu não sei, como é que eu estou com o tempo, mas eu vou correr um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, desse relato de experiência, isso é real, não foi uma coisa simulada, foi observado, durante, um trabalho, de iniciação científica, que uma aluna minha, ia, fazer uma descrição, de como é esse, esse projeto, é uma criança, de sete anos, que já estava, na sua sétima, internação, ela tinha fibrose fística, ela tinha, porque hoje, ela não está mais entre nós, né, ela virou uma estrelinha, como eles falam, e, então, é esse relato, as palhacinhas, entram na enfermaria, e, está em pé, ao lado da mãe, com estetoscópio, de plástico, de cor rosa, no pescoço, ela diz, hoje eu sou doutora, a Friday, esses são nomes, que eles têm, eles, na verdade, o nome é dado pela criança, então, no processo deles, de inserção, eles são verdes, então, por isso que ele disse, ele era verde, ele está entrando no projeto, ele vai ficar vermelho, o nariz vai passar a ser vermelho, quando ele estiver, já, no projeto, porque ele já passou, pelo processo de experiência, de capacitação, e os que formam, eles são dourados, quer dizer, já viveram todo esse processo, e os nomes, são nomes que as crianças, e é um processo muito interessante, porque, eles ficam super ansiosos, tanto as crianças, para saber qual é a minha ansiedade, quanto eles mesmo, porque precisa ter uma característica, que passa com a personalidade e tudo mais. Então, ela fala, a Friday comenta que está com dor de barriga, e diz, aí ela, deixa eu examinar, ela coloca o esteto na barriga da Friday, e exclama, meu Deus, vou ter que pedir exames. Ela firmemente diz, você quer ou não ficar curada? Os exames são só para quinta, cada criança, em cada clínica, tem um dia de coleta de sangue, a gastro é quinta-feira, então, ela associa a clínica dela. A paciente concorda, então, a doutora chama a próxima paciente, que se aproxima, e aponta para o joelho, dizendo, dói aqui. Ela diz, então, vou examinar o seu joelho. Onde é a dor? A Fla-Flu diz, não sei, e ela é muito determinada. Ah, seu problema não tem cura, ele é hereditário. A fibrose é uma doença que tem essa característica. Todos riem. Friday rapidamente diz, se tiver que tirar a roupa, eu não faço. E ela diz, a próxima. Então, entra uma outra. Ela senta na cadeira, enquanto a doutora pergunta o nome dela, ela se aproxima, e diz que está doendo a barriga, e se encolhe, impedindo de ser examinada. A doutora insiste, coloca o esteto na barriga, e diz, pronto, você tem uma coisa rara, todo mundo tem, não consegue ir ao banheiro. E a Xeléia em prantos diz, o que eu faço? E ela diz, vá ao banheiro. Com ar de mistério, ela chama alguém e diz, preciso falar em particular com alguma de vocês. E aí ela diz para uma delas, que a Xeléia tem um tumor, e que vai precisar operar. Mas ela não pode saber. Uma outra delas, diz também que está sentindo dor no corpo inteiro, a doutora Amanda, ela se senta na cadeira, examina, depois ela escreve num pedacinho de papel, o nome do remédio, Propovit. Na verdade é Protovit, é uma vitamina. E aí ela coloca, 29 gotas, as três, as duas, enfim, à meia-noite. E aí ela grita o próximo. E essa é uma parte, então, desse relato, de como é que elas se relacionam ao projeto. Umas referências, e aí são todos eles, cada um com o seu nome. E tem um vídeo super rápido, que eu não sei se eu vou saber passar. Você pode, amém? não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tchau. 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 Bom, é isso. Essa é uma situação rotineira. Então, não foi feita nenhuma preparação para as fotos. Isso acontece rotineiramente. E o projeto, então, é esse. Mais uma vez, eu faço uma grande reverência a esses alunos, que são os, desde os idealizadores até quem coloca em prática a atividade. Eu acho que a gente podia passar para a segunda etapa, que é a apresentação da Malu. E depois a gente conversa um pouco, porque eu tenho a impressão de que nós temos pontos de conexão. Pode ser desse jeito, professor? Não, depois eles falam. Pode ser? Pode ser agora? Você tem que sair. Então, tá bom. Tá bom, então. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é André. Eu sou da escola de enfermagem, faço bacharel. Estou no segundo ano. Mas eu, meu irmão gêmeo, é o pamonha de mil, que tem mais ou menos um ano de vida. Bom dia. Meu nome é Daniel. Eu sou do terceiro ano da enfermagem. E meu nome de palhaça é motoca. Motoca de pedalar. Eu sou a Thaís. Estou no quarto ano de enfermagem. E o meu nome de palhaça é espiga de mil. Eu sou o Samuel. Eu sou novo no grupo. Então, eu sou o verde ainda. Por a enfermagem também, como todos nós. Hoje aqui no nosso grupo, todo mundo aqui é da enfermagem. Mas ele é composto por todo o campo. Você vai ter gente da matemática, da química, da fono, da nutri. E o que a gente pensa, assim, como aluno, é que, às vezes, que nem a professora disse, a gente já tem prova, trabalha, está na graduação, está fazendo várias coisas. E se dedicar, você tirar um tempo para participar desse projeto, você acha que você está levando para as crianças, mas é ao contrário, você recebe muito mais do que você doa. Então, podem pensar assim, ah, é perda de tempo, muito tempo nesse projeto, você fica das seis até as nove e meia, vai para casa, tem prova no dia seguinte. Mas você vê que é um negócio que você gosta tanto, é tão agradável para você, que você acaba nem vendo esse... Nossa, faz um trabalho tão bonito, vai fazer tão bem. Pode fazer um trabalho tão bonito, mas também é um bem que, assim, não tem como mensurar, né? Agora, para falar um pouquinho sobre como funciona, tinha um slide que estava escrito shopping center. Então, assim, a nossa estratégia para tirar a criança um pouco daquele ambiente de hospital, tudo, a gente conta uma historinha lúdica que a gente fala que ali não é um hospital, ali é um shopping center. Então, a gente fala que eles não podem falar essa palavra que rima com mingau, né? Porque se falar três vezes, cai a língua. Então, a gente vai contar para vocês a história que a gente conta para as crianças. É uma historinha, assim, bem infantil, porque é para as crianças. E a gente tem uma musiquinha também que a gente conta, então eu vou falar para vocês. É assim, lá no HC a gente chega, a gente se divide e a gente vai, por exemplo, na pediatria, as lojinhas, que são os quartos, tem mais crianças, então vai mais palhaço para lá. No isolamento, onde tem várias restrições de contato com as crianças, vão menos palhaço. Então, a gente se divide assim, por exemplo, vai um grupo de cinco palhaços para a pediatria, um grupo de três para o isolamento e vão divididos nos andares. Sempre que a gente chega para entrar numa lojinha, a gente tem a nossa musiquinha. A gente pode cantar? É, o que que a gente faz lá? Então, a gente entra e a gente canta uma musiquinha, mais ou menos assim. Quem está batendo na portinha? Quem está batendo na portinha do seu coração? É companhia do riso. As crianças já sabem que a gente está entrando. A maioria das crianças que estão lá há muito tempo conhecem a gente, já sabem o dia que a gente vai, chamam a gente pelo nome, então elas esperam que a gente vá lá nesse dia, a hora, elas já sabem. Mas tem crianças que foram internadas recentemente que não conhecem, então elas acham que elas estão no hospital ainda. A gente conta essa história. É assim, vocês já foram no HC, né? Já foram? Todo mundo conhece? Já viu aquele letreiro bonito que tem lá, né? Então, há muito tempo atrás, muito, 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 há muito tempo mesmo, lá tinha outro letreiro, não era aquele, era um letreiro lindo, lindo, maravilhoso, brilhoso, sim, tinha purpurina, tinha fogo, tinha flor, tinha tudo, tinha tudo. Só que aqui em Ribeirão, o tempo não, sabe, o tempo assim é meio doido, que nem, estava fazendo calor e agora começou essa chuva. Naquela época começou uma tempestade, mas não era uma tempestadezinha, era assim, ó, caiu o elefante, Macon Jackson, veio todo mundo, caiu. E as letrinhas começaram a cair também, né? Ninguém sabe, elas estavam... Foi caindo, foi caindo. Aí, sobraram duas letras que elas eram muito fortes, que elas comiam e elas eram fortes, e elas... Que era qual? E o C do centro. De novo, o H do shopping e o C do centro. Qual? E o C do centro. Aí, formou o HC. E o que eles fizeram? Pra ninguém esquecer, que é H do shopping. C do centro, eles fizeram um carimbo, bem granão, carimbaram tudo, lençol, roupa, crachá, jaleco, tudo. E assim, formou o HC. Pra as crianças memorizarem, a gente canta uma musiquinha que fala do shopping, pra elas entenderem, né? Quando a gente vai lá, a gente conta essa história, canta a musiquinha, depois a gente faz a prova oral, pra perguntar se elas sabem onde elas estão. Então, vamos cantar a musiquinha do shopping. Tunga 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 E tem menino e tem meninas de pijama. E se alguma coisa ainda tá doendo essa chama, para a tia que ela vem correndo. E se alguma coisa ainda tá doendo essa chama, para a tia que ela vem correndo. Olha só que shopping bom! Olha só que shopping bom! Olha só que shopping bom! Eu sou vergonhosa Aí depois a gente pergunta pra elas Se elas sabem onde elas estão E elas aderem muito a isso Sempre que a gente chega lá Elas chamam o hospital de shopping Elas chamam o quarto de lojinha Elas perguntam, ah, vocês vão passear pelo shopping? O elevador, a gente chama de descovador Ah, a gente vai pegar o descovador e vai lá em cima E elas aderem muito a isso É assim, uma dificuldade que eu vejo Não sei, acho que vocês vão concordar comigo Muito grande Que a gente tem lá São as questões biológicas mesmo Das crianças Porque é muito diferente você ir numa escola E você brincar com uma criança saudável E você tá no hospital e chega lá A criança não pode levantar A criança não pode, sei lá, ela tá com acesso Ela não pode mexer o braço E ela quer, sabe, a gente chega Ou então ela tá em isolamento de contato, por exemplo E a gente chega lá e a criança quer Vem aqui, deixa eu dar um abraço E aí você não pode tocar nela Então acho que a maior dificuldade que a gente tem É em relação a isso, né Então a gente tem que se controlar muito Porque às vezes a gente quer ir lá A gente quer tirar a criança do perco A gente quer, e não pode, né Então a gente, por isso também O treinamento dos verdes Quando eles entram Em um processo de adaptação Então eles acompanham os vermelhos Que já estão lá um tempinho Pra aprender como que é Pra viver essas situações E criar experiências, né Aí depois de um tempinho que eles estão lá Eles recebem o nome Viram vermelhos e Começa, né, a festa Acho que é isso Se vocês tiverem alguma dúvida É Mas também quem tiver vontade de conhecer E acompanhar a gente Um dia lá no HC É só mandar um e-mail Ah, então É porque, por exemplo Nesse período das 6 a 7 Ainda é a hora que a gente está Está se maquiando A gente começa a se maquiar tudo A gente chega lá no HC Às 7 horas A gente começa até Às 9 Mas, gente Se vocês tiverem interesse Vamos ver Então a gente vai legal Tchau Aplausos 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 Obrigada. A gente vai me fazer chorar antes de eu te ajudar. Eu estou super motivada. Agora estou tremendo. Não é por causa da minha presença. Eu já abro ali. Com certeza, se eu estivesse aqui, eu iria querer me inscrever. Quando eu estava aqui, a gente participou, uma época, de um projeto com o professor... Eu fiz doutorado com o Norberto. Eu sou fisioterapeuta. Fiz mestrado, como ele falou, com experimentos com modelo animal de ansiedade. E eu vim procurar o professor Norberto porque eu trabalhava com pacientes com paralisia cerebral. E eu tinha um paciente que tinha muito movimento involuntário. E eu queria conseguir estudar esses movimentos involuntários como um movimento gera outro movimento. E aqui no laboratório do professor Norberto tem uma metodologia que permite a análise do comportamento. E você tentar estatisticamente dizer que movimento é subsequente, precedente a outro movimento. Então, eu procurei Norberto por causa disso. Ainda nem imaginava o que estaria por vir, né, Norberto? Aí que eu comecei a ter uma relação com arte também. Porque antes de entrar aqui... Não sei se eu sabia disso, Norberto, mas antes de chegar em Ribeirão, eu nunca tinha feito nenhum curso de arte, nem nada. Mas esse meu paciente que fez eu vir pra cá, ele queria aprender a pintar e eu não sabia pintar. Como é que eu poderia ensinar ele a pintar? Ele só controlava o pé esquerdo, né? Então, tudo isso começou a gerar em mim uma vontade de pintar. E eu comecei... Eu cheguei aqui e comecei a fazer o doutorado e curso de pintura. E aí comecei a ter um grande conflito que era pra que lado que eu vou, né? Pra que lado que eu vou. E aí chegava umas épocas que eu falava, Norberto, eu vou largar tudo e vou virar pintor. Daqui a pouco, não, eu amo a ciência, eu vou ficar aqui. E o Norberto conviveu com isso durante cinco longos anos, né? Até que eu fui pra Londrina e o meu conflito continuou lá. Não sarou, não. Continuou lá depois que eu saí daqui. Mas agora eu acho que dá pra dizer que eu consegui. Eu tô num trabalho que eu consigo juntar todas essas coisas. E que eu vou contar um pouco pra vocês como é que é. Eu coloquei aqui... Não preciso olhar pra minha coisa. Aqui, essa ilustração aqui é de um dos pacientes com quem eu tô trabalhando no momento. É um paciente hemiplégico, ele teve um AVC do lado esquerdo. E o hemisfério esquerdo é o hemisfério responsável pela linguagem. Então, ele perdeu a fala, né? E tem um comprometimento muito grande do hemicorpo direito. Então, ele não consegue utilizar a mão direita, né? Ele não tem aquele padrão aqui, mas a mão dele é flácida. Ele não consegue utilizar a mão direita. E ele não consegue falar. Essa aqui é uma pintura que ele fez com a mão esquerda, né? Que não era dominante, agora a mão dominante. E eu só ia falar isso depois, mas as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Então, isso aqui é uma floresta, na verdade. Se vocês pararem pra ver, eu não sei se vocês já tinham percebido, né? Mas, então, aqui são árvores, né? E aqui é um casal sentado num banco, namorando, né? Então, achei muito lindo esse desenho. Foi o último que ele fez. E eu quis trazer ele com uma capa aí pra vocês. Então, vamos lá. Isso aqui é pra representar o conflito que sempre existia no meu cérebro e em... Quando é que foi? Foi ano passado, Neuroscience? No ano passado, mais um dos... Foi quantos anos do laboratório? 25 anos do laboratório, o Norberto chamou os ex-alunos pra falar o que fizeram depois de terminarem o doutorado, né? E eu pensei, meu Deus, Norberto, e agora? Porque eu fui até parar no circo. Então, eu tenho muita, muita... Me senti muito tocado com o trabalho de vocês, que eu trabalhei com clown há um tempo, numa trupe de circo, inclusive, né? Entre ser fisioterapeuta, umas épocas dando aula na UEL como temporário, na fisiologia, daí, de repente, tá no circo, daí, de repente, tá pintando. Então, esse era o meu conflito, aí meus dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, responsável pela linguagem, pelo processamento lógico, mais julgamento, mais... E o lado direito, responsável pelas artes, pelas filosofias, pelas viagens, né? Então, eu tava sempre em conflito entre os meus dois lados, qual lado que eu ia usar agora. Aí, inclusive, pra apresentação nessa... Foi sobre isso que eu falei nessa apresentação no simpósio. E aí, eu coloquei esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele é de uns casos raros que acontecem depois de cirurgia de epilepsia, onde é necessário fazer uma secção do corpo caloso. E separam-se os dois hemisférios. Então, isso, vocês vão ver esse vídeo, evidencia que a gente tem dois eus dentro da nossa cabeça. E que eles interagem relativamente bem, né? Eles interagem bem. De uma forma que você tem um acordo entre os seus dois eus. Eles conversam através do corpo caloso e você faz aqui, né? O que é um consenso entre os dois, eu acho. E aqui, nesses casos raros, quando acontece a secção, o paciente desenvolve uma mão autônoma, que eles falam síndrome da mão alheia. Então, a pessoa decide uma coisa, mas uma das mãos faz o que ela bem entende. Então, vocês vão ver aqui, ó. Ó, essa aqui é uma paciente que tá hospitalizada logo depois da cirurgia, ó. E a mão esquerda dela bate nela. A mão esquerda fica batendo nela o tempo inteiro. Isso depois de um tempo passa. Essa paciente aqui, ó, ela tá tentando fazer uma atividade com uma mão e a outra mão tá atrapalhando, porque ela não quer fazer a mesma coisa. Ela tenta arrancar, ela tenta bater, atrapalhar. Fica bastante irritada a paciente, né? Então, é um conflito interno ali, como se fossem dois eus dentro dela. Essa paciente, ela tem muito problema na hora de se vestir. Porque uma mão quer colocar uma roupa, ela quer uma roupa e a mão quer outra, né? Às vezes eu fico perguntando se tem alguém que ajuda essas pessoas a conversarem com a mão, com a mão autônoma, né? Pra saber o que a mão autônoma quer, né? A gente quer. E a outra mão? Será que alguém tá dando ouvidos pra outra mão? É esse paciente, a mão autônoma quase furou o olho dele com uma faca. Né? Então, acontece muito a mão autônoma que a pessoa vai pegar, fecha a mão. Fecha o armário na outra mão. É como assim, se você tivesse sendo obrigado por outra pessoa a fazer alguma coisa e a outra pessoa não quer saber o que você quer. Isso acontece muito, né? E fica mandando em você o tempo inteiro, né? Então, chega uma hora que você vai se revoltar. E é isso, eu acho que era mais ou menos o que acontecia na minha cabeça, né? Até que, de repente, surgiu a gente teve a oportunidade. Eu dei aula na Inessu, uma faculdade particular lá em Londrina. E uma aluna tocou tocar um trabalho de conclusão de curso com dois pacientes com paralisia cerebral. E a gente trabalhou com arte. Então, era... A gente queria a extensão do braço, então a gente pegava um pincel e fazia. Desenha um arco-íris. Pra lá. O que que eu quero? Abdução? Beleza. Então pega o pincel, pega a cor vermelha e faz um arco-íris até lá no final. Agora eu quero a extensão. Então, agora o arco-íris vai lá pra frente. As linhas coloridas lá pra frente. Agora eu preciso mobilidade de punho. Então vamos fazer uma bola, outra bola, outra bola, um círculo, né? E pintar dentro dos contornos e tudo. Eu falei pra ela que eu dei uma invadida um pouquinho, né? A gente deu uma invadida na Teol, mas na verdade a vida é de todo mundo, né? Não tem dono, na verdade. Então... E a gente fez... E isso deu pra... Assim, a gente fez testes, aplicou testes nos pacientes antes do trabalho. Um era hemiplégico, uma era hemiplégica e o outro tinha quadriplegia espástica, né? E eram dois adultos. A gente aplicou testes e pôde ver a melhora. Isso aqui era... Eu não vou apresentar os dados, mas assim... Isso aqui era um teste de qualidade de atividade de casa. Então, seca o rosto com as duas mãos. Abre a porta da geladeira com a mão comprometida. Esse tipo de coisa. Então, a gente conseguiu ver uma melhora e uma melhora no tempo pra desenvolver umas determinadas tarefas. Então, essa aí foi a primeira vez que deu pra... Que a gente conseguiu juntar assim de uma forma mais tranquila. Aí, nessa mesma apresentação do Neuroscience, eu trouxe... Tentando entender esse meu conflito, eu peguei esse vídeo. Esse livro é muito interessante. Em inglês é My Stroke of Insight. A tradução em português não ficou muito boa, mas é o cientista que curou o seu próprio cérebro. É porque o Stroke of Insight seria meu derrame de... De insight, não tem insight. Mas assim, era tão fantástico. Mas aí... Essa palestra tem inteira no TED, né? No YouTube. Podem ver. O nome dela é Jill Taylor. E aqui tem um pedacinho... Aqui tá quando ela descreve o que que ela sentiu. Então, eu me exercitava quando percebi que as minhas mãos adotaram forma de garra segurando a barra do aparelho. Foi estranho. Então, olhei e achei o meu corpo esquisito. O som tá baixinho, né? Eu ouvi o diálogo dentro do meu corpo. Eu ouvi uma voz dizendo, músculos, agora contraiam, agora relaxem. Olhei meu braço e percebi que não percebia mais os limites do meu corpo. Eu não conseguia definir onde eu começava e onde eu terminava. Porque os átomos e moléculas do meu braço fundiram com os átomos e moléculas da parede. Tudo o que eu percebia era energia. Energia, ela fala de um jeito engraçado, né? Me perguntei o que tem de errado? O que está acontecendo? E naquele momento minha converta cerebral e meu hemisfério esquerdo silenciou. Como se alguém tivesse apertado a tecla MUDOS no controle remoto. Silêncio total. Fiquei chocada ao me ver dentro de uma mente muda. Mas então eu imediatamente fiquei maravilhada com a energia ao meu redor. E porque eu não mais consegui identificar os limites do meu corpo, me senti enorme e expansiva. Me senti toda energia que há e era bonito lá. Mas subitamente meu hemisfério esquerdo acordou e disse, temos um problema, precisamos de ajuda. Ok, tem um problema, mas então fui novamente levada a essa consciência de que eu carinhosamente apelidei de La La Land. Era bonito lá. Imagine o que seria estar completamente separado de sua conversa cerebral que o conecta com o mundo exterior. Eu me sentia leve em meu corpo. Senti paz. Mas então de novo meu hemisfério esquerdo voltou e disse, preste atenção, precisamos de ajuda. E eu pensava, preciso de ajuda, preciso focar. E naquele momento meu braço direito paralisou. E eu percebi, meu Deus, estou tendo um derrame. Preciso de ajuda, ligar para o trabalho. Fui até minha mesa, peguei uma pilha de cartões. Olhava um cartão e mesmo lembrando como meu cartão parecia, eu não conseguia identificá-lo, por tudo que eu vi eram pixels. Pixels das palavras misturadas com o fundo, misturadas com os símbolos. Quando todos os números foram digitados e meu colega atendeu, ele me disse, uu, 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 uu. Então eu disse claramente, é adio, preciso de ajuda. Mas minha voz falou, uu, 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 uu. Eu não tinha como saber, eu não sabia que eu não conseguiria falar e entender até eu tentar. Bom, então, eu já usei a frase, mas que me veio na cabeça ontem, que quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece, então me apareceu um paciente, alguns, na verdade, como eu estou agora. Onde é que eu estou trabalhando que eu falei que dá para juntar tudo? Eu passei em um concurso para ser funcionária da prefeitura e um posto de saúde. Então a gente está, ah, na docência e tal, não sei o quê. E aí me falavam, às vezes me falavam, por que você não tenta? Por que você não tenta? Eu falava, não, eu quero dar aula. Aí, de repente, eu fiz esse concurso e simplesmente estou achando maravilhoso. Porque eu posso fazer tudo o que a gente imaginava, eu posso fazer na prática. Então, todas as coisas que a gente discutia no laboratório, as questões de arte, as questões da atuação clínica, estreita e quadradinha, eu também faço. Então eu estou conseguindo fazer de tudo. Eu perdi um pouco da sequência do que é que eu fiz aqui, mas aqui tem esse livro, ele me foi emprestado pela filha desse meu paciente, que eu vou mostrar os trabalhos depois para vocês. E a mesma história do acidente vascular da Jill Taylor aqui no Brasil. A Adriana Foz é uma psicopedagoga que teve também um AVA isquêmico e do hemisfério esquerdo, e ela também perdeu toda essa questão de consciência corporal, da identificação do eu, da separação do espaço, o que é o microfone, o que é a minha mão. Ela perdeu tudo isso, perdeu a fala, perdeu a capacidade de leitura, e ela escreveu esse livro da reabilitação dela. Tanto da doutora Jill Taylor quanto da Adriana Foz falam da reabilitação dela também. E aí também ainda, falando dessa questão mais acadêmica, tem muitos trabalhos, cada vez mais, no começo quando você colocava arte e neurologia, fazia alguma pesquisa dessa, havia muito pouca coisa. Cada vez mais tem mais coisa, mais coisa, está muito interessante assim. E eu coloquei aqui como exemplo alguns artigos de a neuropsicologia da produção visual artística, artística visual. Então alterações de cores, os pacientes, por exemplo, que começam a desenvolver alguma alteração visual, podem mudar a cor do trabalho que eles fazem, pode fazer. O Oliver Sacks descreve um caso de um paciente que passou a enxergar só preto e branco, então ele mudou o tipo de arte dele. A negligência unilateral mais comum é a lesão do hemisfério direito, então o paciente pintava assim antes da lesão e depois passou a pintar assim, só que era a lesão de hemisfério direito aqui. Aqui também, ó, negligência unilateral, então aqui não tem nada no desenho. O desenho sempre começa pro lado direito, ó, pro lado direito. O lado esquerdo não tem nada. E aqui ele está perguntando onde está a sinistra, que seria a esquerda, né? Onde está a esquerda? Esses casos são de lesão de hemisfério direito. Agnosia visual, onde o paciente, ele não consegue desenhar as coisas, então é falado pra ele desenhar uma pessoa. Ele consegue desenhar pedaços das pessoas, mas ele não consegue juntar tudo pra fazer um desenho coerente. Você vê profundidade, você vê muita, mas assim, o desenho não tem uma lógica, assim. Parece um Picasso, né? Aqui também, né, o avião. Aqui seria uma demência semântica, e a pessoa consegue copiar um desenho. Mas quando é pedido pra ela, é a mesma artista, tá? Se ela vê a foto de um quadro, ela faz essa réplica do quadro. Mas se você pedir pra ela desenhar uma sombrinha, só isso aqui. Uma cadeira, né? Tem algumas coisas que não dá pra ver o que que é. Ó, um ônibus. Não dá pra ver direito o que que é. Então, uma demência semântica. Aqui, um desenho da Nádia, né? Clássicos desenhos. A Nádia é uma autista. E esses desenhos foram feitos quando ela tinha 3 anos e 5 meses de idade. Então, são alterações... A pessoa tem uma alteração, um problema em uma área, que no caso é a interação social, mas em outra área ela pode ser altamente desenvolvida. Muito mais do que nós simples mortais, né? Aqui, ó, uma comparação de um desenho de uma criança de 6 anos e o único desenho da Nádia. Uma criança sem nenhuma alteração e aqui da Nádia. Os avanços, né? Aqui, uma lesão de hemisfério direito. De novo, quase não tem lesão de hemisfério esquerdo, né? O que eu achei aqui é de hemisfério direito. Então, aqui era o artista antes da lesão e depois da lesão. Então, ele perdeu muito daquela... O lado direito que seria o mais ligado com a arte, né? E ele perdeu o direito. Então, mudou bastante o padrão do desenho. Aqui também a demência, ó. Então, alterações na pintura com o decorrer, com a progressão da demência. Ficou com um padrão muito mais emotivo no desenho. Então, várias coisas. Aqui a alteração em um pintor no decorrer do Alzheimer. Aqui, pintores que têm depressão, né? Então, aqui o Edward Hopper, que sempre coloca coisas muito solitárias, assim. O Albrecht Dürer. E aqui eu achei... Um dos únicos relatos de pintura de paciente com mania. Que geralmente as pessoas pintam quando estão depressivas. Elas não pintam quando estão com mania, né? No transtorno maníaco depressivo, a pessoa geralmente desenvolve o lado artístico na depressão. Não na mania. Na mania é pra fora, assim. Ela fica introspectiva na depressão. E essa é uma pintura durante um quadro de mania. Achei muito lindo. Bom, e esse é o meu paciente. Chegamos no meu paciente. Esse paciente, eu descobri que ele é meu tio. Eu estava morando em Londrina. Tenho um pedaço de família em Londrina, mas que eu não conhecia. Eu fui ver o apartamento que eles estavam vendendo. Aí eu descobri que ele era meu tio. Meu tio, assim, ele era primo. O pai dele é primo do meu avô. Mas, enfim, é meu tio. E aí, ele é muito parecido com o meu pai. Bem impressionante. E aí, esse é o trabalho. Essa aqui é a minha filha, Leandro, lá no final. E a gente começou a fazer esse trabalho. Então, o que a gente faz? Eu levo um papel, tinta, pincel. A gente coloca e a gente faz alguns trabalhos. Toda a sessão tem alguma coisa que ele faz com a mão direita, que é a mão comprometida e que eu ajudo. E com a mão esquerda que ele faz livre. A gente conversa o que que vai ser e tal. Então, aqui ele estava desenhando a casa da chácara. Com a mão que não foi comprometida. Aqui, a gente tem uns desenhos com a mão comprometida. Aqui eu ajudo. Então, eu tiro o peso e ele leva. No começo, era muito difícil eu saber onde que ele estava querendo ir. Então, eu falava que eu sentia que estava psicografando, né? Porque era aquela tentativa de sentir. Mas, com o passar do tempo, foi ficando muito mais fácil. Aqui, a gente jogando imagem e ação. Então, como ele não fala, ele perdeu a fala. Então, a gente treina ele se comunicar comigo com os desenhos, com a mão não comprometida. Mas, aí, às vezes, eu não entendo com o desenho. Ele tem que explicar. Então, é uma... Foi uma brincadeira. Então, aqui são 11 homens e um segredo, o filme. Um prato de sopa. A cantora Maria Rita. Como é que a gente chega nas coisas, né? Uma pena, uma bolsa, uma ferradura. E aqui são desenhos com a mão direita, então. Aqui, no primeiro dia, a gente tentando, né? Ver como é que ia ser, passando as questões das cores e tudo. Isso aqui, ó. Ele desenhou, guiando a minha mão, numa das primeiras sessões. E esse aqui, numa das últimas sessões. Então, o controle está bem maior. E esse aqui é o abstrato. Ele sempre faz essas coisinhas assim no abstrato. A gente tem que começar a tentar entender o que são esses padrões de abstrato dele. E esses aqui são os desenhos com a mão esquerda. E dá pra ver? Então, a mão esquerda, hemisfério direito, que é o mais ligado à abstração, à arte, né? Ao emocional. Estão ficando uns trabalhos assim, nossa, esse aqui eu achei fantástico. Esse aqui é um quadro que eu colocaria na minha sala. Muito bem. Então, a questão... Ah, eu coloquei a questão dos aspectos motores e motivacionais. Eu não fiz nenhum teste pra verificar a melhoria do padrão motor dele. Por quê? Porque ele estava deprimido. Eu não queria que ele visse o que ele não consegue fazer, né? Eu queria que ele visse o que ele consegue fazer. Então, é uma coisa que, assim, cientificamente eu perdi. Mas, para o paciente, era o mais adequado no momento. Então, só lamento, né? Mas aí, essa questão motivacional foi muito importante. Porque ele estava deprimido. A filha estava extremamente deprimida. A mulher deprimida. Todo mundo deprimido na casa, por causa do quadro dele. E, assim, ela... Desde a primeira sessão, a filha falou... Nossa! Ele ficou todo contente aqui. Ele passou a semana contente. Eu falei... Meu Deus! Que mais que eu quero, né? Agora, está viajando. Foi passar umas férias na casa de um amigo de infância. Então, fiquei muito contente. Agora, a gente vai retomar. E, depois disso, surgiu, então, também... Aí, a gente não está trabalhando tanto a questão motora, né? Na verdade, não está trabalhando a questão motora. Mas, eu ganhei de presente, eu falo que é de presente, um grupo de pacientes que eram atendidos pelo consultório na rua. Que é uma UBS itinerante. Não sei se... Aqui também tem, não tem? Tem? É. Então, é uma UBS itinerante que atende pessoas em situação de rua. Não necessariamente tem que ser morador de rua, mas pessoas que ficam na rua a maior parte do tempo. Mesmo que, às 11h, ela vai para casa, sai de casa às 10h da manhã e passa o resto do dia na rua, na praça. Então, ela é considerada pessoa em situação de rua. E essas pessoas não procuram a UBS. Então, elas não vão ser atendidas. Elas vão ficar com problemas de saúde, que são muito ruins para elas e muito ruins para o sistema de saúde geral. E aí, o consultório na rua, então, ele... A gente entrou em contato porque ele queria, então, que a UBS, que o posto de saúde fosse se apropriando desses pacientes, para eles fazerem parte do sistema da UBS. E aí, foi assim, foi por acaso que a gente se encontrou. Eles faziam as atividades na igreja e eu também estava fazendo uma atividade na igreja de alongamento, porque o nosso posto estava em reforma. E aí, eu me ofereci para fazer alongamento com eles e a coisa foi fluindo. Aí, chegou uma hora que a gente falou, não vamos mais fazer alongamento. Nós vamos fazer arteterapia. Ah, deu uma... né? Como que eu ainda não tinha pensado nisso? Aí, essa aqui é a Sônia, que é a enfermeira do consultório na rua. Essa aqui é assistente social e essa aqui é psicóloga. Aí, aqui sou eu, uma agente comunitária do posto. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Passamos dos alongamentos, que a gente já estava fazendo há algum tempo, para tentar esse trabalho de arteterapia. E aí, primeiro a gente fez uma sala na igreja e depois a gente começou a fazer nessa praça do lado do posto que tem um banco redondo, assim, muito agradável. E aí, o que a gente faz? Essa aqui é uma agente comunitária. Se não fossem agentes comunitários, a saúde no país não ia dar certo. Já, assim, sei que a gente fala que não dá certo, mas tem muita coisa que acaba dando. Aí, então, o que a gente faz? Aqui tem umas fotos dos pacientes. Eles autorizaram e adoraram que eu ia apresentar o trabalho deles aqui. Então, as professoras são a TES, o Claudemir, o Fernando, o Cláudio Augusto. E eles batizaram o nosso grupo de top fina. Então, são Marcelinho, Claudemir, Edson, Fernando, Cláudio Augusto e Arvelino, que participam do grupo. Às vezes vem um a mais, mas aí vem, daí outro dia vai, sabe? Mas esses são os que ficam mesmo. O único que ainda é morador de rua é o Marcelinho. E eu vou contar um pouquinho de cada um enquanto eu estiver mostrando os desenhos. Esse aqui são os desenhos do seu Arvelino. E ele começou a fazer, e é interessante assim, que você vê um desenho bonitinho. Aí, qual é o processo? A gente distribui os papéis, as palhetas, que na verdade é um plástico com as gotas de tinta, o pincel, é o que a gente tem, né? É o que tem pra hoje. E aí cada um pinta o que dá na telha. Não tem nenhum compromisso em ficar bonito, nada. Só que aí depois a gente fala o que a gente fez. Então, ele fez esse desenho, e aí tinha a casinha, tinha a arvorezinha, o sol, tarará, tarará. E esse aqui, esse vermelhinho aqui. E esse vermelhinho? A única coisa que eu faço é fazer pergunta. E esse vermelhinho? Ah, esse vermelhinho é alegria. E esse pretinho? Ah, esse pretinho é tristeza. Então, a gente tem que dar o tempo pra pessoa falar. Aí, atrás desse desenho, ele sempre fazia de dois no começo. Ele fez esse aqui. Então, esse aqui é a felicidade e a tristeza. E a felicidade e a tristeza estão juntas todos os dias. Estão sempre lá, todos os dias, alegria e a tristeza. Então, às vezes, quando a gente vê um morador de rua, vê uma pessoa de rua, a gente não para pra pensar. A gente geralmente, muitas vezes pode pensar que é um vagabundo, não quer trabalhar e tal. Mas, assim, o que que faz a pessoa escolher esse tipo de vida? Porque é uma escolha, né? Você morar numa praça, pegar chuva, pegar sol, ver... Dependendo de se alguém te der comida, você come, senão você passa fome, né? É uma escolha. E por que que isso é melhor que alguma outra coisa? Ou em que situação que eu tô que eu escolho isso pra minha vida? Bom... Esse aqui, ele tá trabalhando. Na época, ele não tava morando na rua mesmo. Aí, na próxima sessão, eu vou mostrar por paciente, tá? Na próxima sessão, ele desenhou isso aqui, ó. Ele desenhou, ele falou, eu tô aqui. Eu tô aqui, isso aqui dá pra ver, né? Que é uma garrafa. E aqui, a pessoa fumando. Imagino... Não dá nem pra saber direito o que que ela tá falando, né? Eu tô aqui dentro. Daí, ele me deu o papel de jogo assim, eu não quero mais isso. Eu não quero. Eu vou fazer outro. Daí, ele desenhou aqui, amor, ser feliz, grato, obrigado, amor de novo. E aqui, ele escreveu paz. É isso aqui que eu quero agora. Aí, e tudo a gente vai guardando, né? Esse aqui, esse desenho, assim, é um que eu acho, essa situação uma das mais impactantes. Aí, na próxima sessão, ele desenhou ele numa situação gostosa, agradável, lazer, coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pescar. Nisso, ele nunca ficou sem trabalhar por completo. Ele começou a, cada vez mais, se dedicar ao trabalho. E eles começaram a participar da reunião do Krishma, que é na igreja, que é pra alcoolistas. Não sei se ainda chama de alcoolistas anônimos. E ele começou a participar. E nesse desenho aqui, ó, a gente vê aqui o guardião, né? Ele falou aqui... Isso aqui ele não falou muito, muito do navio. Acho que ele começou a desenhar isso e daqui a pouco veio pra isso e deixou isso aqui pra lá. Isso aqui é uma escada. E cada dia ele vai subindo um degrau. Cada dia ele vai subindo um degrau. É o que ele falou. E esse aqui é o guardião. O guardião tá ali. Eles nunca usaram, assim, a questão de Deus, né? Eles colocaram guardião, alguma coisa assim. E que tá ali, acho que esse raio aqui tá sendo enviado pelo guardião pra ajudar. E ele tá indo na direção do guardião. Sempre que aparece escada é um negócio interessante. Sempre que tem um componente, assim, bem interessante. Aí numa outra sessão eles faltam em algumas, tá? Não é sempre uma semana, uma sessão depois da outra. Aqui ele tá construindo uma casa pra mãe dele em cima da casa dele. Era o sonho dela. Então ele escreveu aqui, sonho de mãe, amor de filho. Né? E aí então ele tá fazendo a casa da mãe dele em cima da casa dele. E os outros estão ajudando. Eles são muito unidos. É um grupo de amigos, né? Aí aqui ele colocou o celularzinho. Malu, obrigada por ligar pra gente. Né? Ligar pra eles. E aqui foi o último desenho, então, que é uma cachoeira. Aqui o sol tá meio encoberto, tem chuva. Mas assim, se eu fosse dar um nome pelo que ele explicou, seria assim a calmaria que tem depois da tempestade. Muito curioso é que a ACS no mesmo dia desenhou exatamente a mesma coisa. Eles não estavam sentados perto, assim. A gente ficou, nossa, mas o desenho de vocês dois tá igual. Os nossos eu não trouxe. Aí, então, esse paciente, ele tá nessa situação. Ele tá construindo a casa pra mãe, tá trabalhando. Tem recidiva? No meio, tem. Né? E quando cai, cai todo mundo junto. Porque eles são todos amigos, eles convivem. Então, quando cai, cai todo mundo. Mas eles todos estão conseguindo melhorar, né? Um melhora da ICAR. Mas assim, eles estão conseguindo participar do CRIST, mas... Esse aqui é um desenho... Esse aqui é o desenho do Claudemir. O Claudemir, no começo, ele não participava. Ele só ia. Mas ele não fazia nada. Porque ele não conseguia controlar a mão. Não conseguia nem andar, nem controlar a mão. Nos de alongamento, ele ficava sentado, porque ele não conseguia ficar em pé. E ele era pedreiro. Ele trabalhava... Na verdade, ele tinha a especialidade de assentar azulejo. Porque ele era muito bom. Ele era muito perfeccionista. E aí, aqui, ele foi desenhar. E ele desenhou e saiu. Não ficou no padrão. Aqui tem dois brancos. Aqui, ele foi muito incomodado. Ele queria apagar e não dava pra apagar, porque... É giz pastel desenhado bem forte, assim. E aí, a gente conversou essa questão de voltar atrás nos erros, lidar... Cada coisa que a pessoa desenha, você tem que imaginar... Você tem que ir sugerindo coisas, perguntando coisas, até que vai... A pessoa vai trabalhando essas questões nela. Eu não tenho nenhuma formação em psicologia e psicanálise, gente. O negócio é... É na... 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 De 3 dias ele chegou. Ele não... Ele tava tremendo muito, mas era aquele tremor da abstinência, né. Sem tremor fininha, assim. Daí, ele falou... Eu não vou conseguir desenhar. Daí, quando alguém fala que eu queria, mas não vou conseguir, eu ajudo, né. Ah! Eu falo, ah! Vamos fazer junto então. A gente desenhou a mão dele, e ele falou... É... Eu tô feliz, então aí ele quis que a gente desenhasse cada dedo uma coisa. Então, isso aí foi bem legal e ele resolveu parar de beber, tá. Esse paciente aqui, ele voltou a trabalhar e tal. Esse paciente aqui é o Marcelinho, então na primeira vez também a mesma situação, não conseguia nem segurar o lápis e tal, a gente desenhou a mão dele. E esse único que ainda mora na rua, ou estava morando. Na última sessão ele pediu para ser internado. Então, essa primeira vez a gente fez o desenho, nessa vez ele não lembra agora que fez esse desenho. Eu estava perguntando se ele lembra que fez... Não, eu fiz isso? Não, eu não fiz isso, eu não controlo a minha mão. Mas aí ele fez isso aqui, esses riscos, isso aqui, isso aqui, e eu perguntei o que é. Ele falou que isso aqui é uma âncora. Isso aqui é uma âncora que prende o barquinho no fundo. E essa âncora não deixa o barquinho sair, o barquinho fica vagando. E passa dia, passa noite, passa chuva, passa sol, esse barquinho fica ali. Só boiando. E aí o barquinho é ele, morando na praça, que passa dia, passa noite, passa chuva, passa sol, e ele não sai de lá. Ele falou, mas tem uma pessoa que tem a chave que pode soltar a âncora. Que é o comandante do barquinho, do barco, não era um barquinho, um barco, um navio. Que é o comandante do navio. E que ele poderia soltar. E eu fico pensando, gente, que eu pergunto agora, né? E aí que poderia soltar? E quem que tá? Tem gente no navio? E o que que tem no navio? Daí tem pessoas e tem muita mercadoria. E se esse barquinho pudesse soltar, pra onde ele ia? Daí falou que ia pro Marrocos levar comida pras crianças que tão passando fome. Então tinha passado alguma coisa das crianças passando fome na África. E aí ele, né? Eu ia levar comida pras crianças. Então aí a gente trouxe essa questão, né? Tem muita coisa. Ele é o comandante, o barquinho é ele, ele na praça. E tudo isso que tem dentro dele e que ele pode oferecer para outras pessoas, mas a âncora presa não deixa. Então foi isso que a gente conseguiu inferir daí. E aí na última sessão ele resolveu que queria... Daí ele foi uma outra vez, não participou. Ah, não tem condições, não quero. Tô muito sujo, né? Realmente, gente, quando eles são sujos, eles são muito sujos. Mas enfim, tô muito sujo, não quero e tal. E aí na última ele foi. Daí a gente, ele não conseguia controlar a mão, eu ajudei ele a fazer os cinguinhos aqui. Daí eu falei, a carinha é a minha, porque eu tô feliz porque você veio. E aí nesse dia ele pediu pra ser internado. E aí a gente falou, eu conversei com ele, o tanto de coisa que tem lá dentro. O que que faz? Eu não sei o que que faz ele ficar na praça. Mas ele é uma pessoa muito... Todo mundo fala que ele é o psicólogo da galera e tal. Então ele tem muita coisa pra oferecer. Ele mesmo sabe disso. Mas ele tá preso e não consegue se soltar, né? Então agora ele pediu ajuda. Esse aqui é do Fernando. O Fernando, ele sempre... Ele tinha um padrão, assim, de avião no começo. Eles começam desenhando uma coisa toda caprichadinha, né? E aí é difícil... Quando o desenho tá tudo caprichadinho, é meio difícil tirar muita coisa. Mas aí aqui, ó... O avião começou a cair, roda pra tudo que é lado. E a asa tá caindo. E fulano tá pulando de paraquedas, vai morrer, né? Então aí começam a aparecer realmente as angústias e tal. E tá tudo caindo. O mundo tá desabando. E ele fazia também em dois. Sempre tem um abstrato, assim, que ele fazia junto. Aqui também tá mais feliz, aqui, mas... O apelido dele é rato. Mas sempre tem, assim, umas coisas caindo e tal. Aí depois, de repente, um dia ele chega e pinta isso. Depois de pintar isso aqui e tudo caindo, ele chega e pinta isso. Foi um dia que ele foi sem beber. E dá pra ver bem nos desenhos, né? Quando bebe ou quando não bebe. E aí, então, a linha reta, ele equilibrado em cima de um skate. Sempre tem água nos desenhos dele também. Então foi muito interessante. Daí, a partir desse desenho, a gente teve uma reunião. Que a sala tava trancada. E daí o que a gente faz, né? A gente pegou todos os desenhos e foi rever o que tinha feito. E a gente começou a falar sobre objetivos. Depois que a gente conversou sobre objetivos, não sei exatamente, mas ele parou de desenhar os aviões. Aí ele fez isso aqui, que era um desejo de Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todas as famílias. E começou um novo padrão de desenho. Aqui, esses desenhos aqui sempre tem água. Isso aqui é sempre água. Água e água. E tem cobras. Sempre cobras. Aqui é uma serpente, ó. Dá pra ver uma serpente, um dente, um serpente. E peixe. Aí é que ele falou do peixe, que a mãe peixe não deixava o peixinho ir pro rio. Algumas coisas, assim, que sugerem um relacionamento com a mãe, assim, talvez superproteção e tal. Aí aqui também, ser vigiado, que tem alguém vigiando, né? Então tem essa questão. E aí, mas sempre tinha linhas mais contínuas, assim, ó. E ele tava meio sem beber, assim, bebendo pouco, digamos. Aí, aí tava aqui, ó. Aqui ele desenhou a escada. Aqui eram alienígenas que vinham buscar ele e tal. Aqui ele desenhou um vulcão. Então aquelas sensações que a gente tem, né? Que saem e tal. Não sei o quê. E aqui ele encheu a cara, né? Aí que esse dia chegaram todos bebendo. E aí, então, tem as linhas descontínuas. Ele tava muito envergonhado que tinha tido despedida e tal. Então aqui surgem as linhas descontínuas de novo. E aí na próxima sessão veio isso. E na outra, isso. Né? Então, depois da tormenta vem a bonança. Então aqui ele desenhou e a CES, a agente comunitária, falou, olha que linha contínua. Ela mesma falou, olha que linha contínua. Ah, ele tá sendo uma caminhonete antiga. Que é uma coisa que tem que explorar, né? Eu não parei mais pra perguntar da Camina. Por que uma caminhonete antiga? É, e... E aqui essa linha completa tem um caminho. Né? Então, são os objetivos. Teve uma sessão que a gente perguntou dos objetivos de novo. E ele falou que o que ele queria. Porque pra parar de beber, você tem que ter uma razão pra parar de beber, né? Daí eu perguntei, mas pra quê? Daí ele falou pra família. Ele queria que o objetivo dele é a família. Tem alguns que o objetivo é trabalho. Tem alguns que o objetivo é a família. O objetivo dele seria ter uma família. Ele tem uma filha que não tem muito contato e tal. Esse aqui, eu tô tentando falar bem rápido, né gente? Esse aqui é um senhor. Eu achava que ele tinha uns 65 anos. Mas há pouco tempo eu descobri que a mãe dele tem 65 anos. Então, eu não sei quanto ele tem. Ele deve ser um pouquinho mais velho que eu, mas parece ter 65. E ele tem um traço, assim, maior de transtorno psiquiátrico, uma depressão, alguma coisa assim. Só que é difícil a gente saber o que é que tem. Porque como tem bebida no meio, o Cap não faz o diagnóstico, não fecha o diagnóstico, né? Então, o primeiro desenho dele foi isso. Aí ele falou que era um arquipélago, na verdade, que ele tava querendo dizer que eram as cordilheiras. E aí, então, as pontas, o desenho todo em preto. Aqui tinha um pouquinho de azul no começo, que ele cobriu com preto, né? E na próxima sessão ele desenhou isso. Aí, o que evidencia bastante um quadro depressivo dele, né? Então, esse aqui é a ave, é uma águia, eu acho. E aqui são as setas. Então, ele falava que a águia foi humilhada, foi... Ninguém deu atenção, ninguém cuidou da águia, mas a águia não morreu. Então, nenhuma seta tá encostando, na verdade, apesar de... A águia não morreu, mas ninguém quer cuidar. Se alguém quiser cuidar, vai ter que ir atrás da águia. Então, muito essa questão... Esse é o desenho que eu mais gosto de todos, na verdade. E é muito expressivo, né? E essa questão de querer ser cuidado, né? Depois ele foi, na outra sessão, eu levei lápis. E aí, quando a gente muda de material, os desenhos mudam completamente. Aí ele pegou um desenho de um castelo e foi desenhar o castelo. Daí ele falou que o castelo... Ah, você gosta de castelo? Sempre tem perguntas, né? Aí ele falou que ele gosta porque a lei mora ali dentro. Então, você gosta de regra? Gosta. Então, parece que tava precisando de alguém que desse uma direcionada ali na vida, né? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Só que, às vezes, a gente não tem essa pessoa. Depois ele desenhou isso aqui, ó. Ele começou, o desenho foi esse. Aí ele falou que sonhou que um soldado ia matar ele. E quando o soldado tava atirando, ele acordou. E aí a gente ficou naquela, né? E agora? O que é que eu falo agora, né? E aí a gente sugeriu, então, que ele fizesse um outro desenho pra colocar no lugar daquela sensação ruim que ele tava do soldado que ia matar ele. Aí ele desenhou a flor. Opa! Ele desenhou a flor. Como os dois encaixavam direitinho, porque tinha sido feito com régua, né? A gente grudou os dois, então ficou... Ficou massa, né? Ficou muito legal. Uma obra de arte. Aí... E esse aqui, um outro dia, daí que, às vezes, não sai nada, né, gente? Quem quer desenhar alguma coisa, quem quer escrever, você olha aquele papel em branco, a tela do computador, você fala, meu, não sai nada. Aí demorou, 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 ele copiou as moedas, né? Riscou por cima e daí falou sobre essa questão da sociedade, da importância do dinheiro, de que as pessoas não veem as outras pelo que elas são, mas pelo que elas têm, né? A importância que o dinheiro toma na nossa vida e tal. Todas essas questões. O importante é dar a chance de falar, né? Ficar pronto pra ouvir. Eu quase não falo nada, eu só pergunto. E esse aqui é o padrão atual dele. Bom, depois daquela do dinheiro, surgiu isso. É esse mesmo paciente, né? Então, ele começou a desenhar, fazer a pintura mesmo. Ele saiu do lápis e veio agora de volta pra cima. E aí, ele fez esse aqui, ele falou que eram animais. Aqui é um jardim, né? E aqui é um arquipélago, ele falou que é um arquipélago saindo, as pedras, as rochas saindo do meio da água, com areia e tal. E aí, a gente pode comparar o primeiro com o último, né? Então, dá pra ver que... Às vezes, a gente não consegue ver na vida do paciente a diferença, mas, assim, nos trabalhos dá pra ver bem uma... Que tem uma diferença, assim, né? Esse aqui talvez não esteja tão deprimido quanto esse, né? Esse aqui, inclusive, esses pacientes, eles estão agora participando. Eu ia falar no final, mas eu vou falar nesse aqui, talvez não estão deprimidos. Eles estão participando agora do grupo... Acabando, acabando. Do grupo de alongamento e atividade física que eu tenho com os outros pacientes da UBS. Que são pacientes de coluna, de problema de coluna, de artrose, né? Então, a gente faz um grupo de fisioterapia. E eles estão participando juntos. Então, dá pra ver bem, assim, que a gente... O meu objetivo... Era o meu último slide, né? O meu objetivo era a integração deles na comunidade. Então, o meu objetivo, eu tô conseguindo atingir. Isso me deixa muito feliz. E aí, eu quero inserir pessoas da comunidade nesse grupo de arteterapia também. Pra se fazer bem. Esse aqui é um outro paciente. Ele é um paciente bem culto. Ele gosta muito de ler literatura e tal. E você fica pensando, gente, como é que ele foi parar nessa, né? Antigamente, ele seria um boêmio, né? Só que ele é um boêmio no lugar errado. Ele não tá em Paris na década de 20. Não, ele está no Cafezal, o bairro de Londrina. Então, ele... Isso aqui é um labirinto. O primeiro desenho dele é um vulcão. Muitas coisas pra explodir e tal, não sei o quê. Só que esse vulcão, ele quis levar pra casa. Foi o primeiro desenho. Aí, depois, ele fez isso aqui, que é um labirinto. Esse labirinto, ele tá dentro do labirinto, né? Depois, aqui, ele desenhou pirâmides. De vez em quando, ele desenha pirâmides. E aqui, ó. Esse aqui é uma pirâmide. E ele tá tentando subir. Várias pessoas estão tentando subir, mas elas sobem e caem. Sobem e caem. Então, tenta subir, não cai. Tenta subir por fora, mas cai. Ele tava falando da dificuldade, dos obstáculos, das recaídas. Até essa época aqui, ele não tava nem pensando em parar de beber. Aqui, ele começou a falar das dificuldades, de que você tenta e cai. Tenta e cai. Aí, o próximo desenho, eles começaram... Eles começaram aí no Krishma, né? Então, ele desenhou a igreja, a importância que tem esse local. Ele não é uma pessoa religiosa. Mas, na verdade, nenhum deles é muito religioso, né? Eles estão participando, talvez desenvolvam ou não. E aqui, no próximo desenho, depois da igreja, então, surge a escada. Daí, ele falou, né? Que se a gente não consegue sair pelos jeitos que a gente tava tentando, a gente tem que arranjar uma outra estratégia. Daí, aqui surge a escada, então. E aí, a partir daí, surgiu esse desenho. E aí, esse desenho significa o quê? É uma estrada, é como se fosse uma corrida. E ele é o carrinho vermelho. E os outros são o carrinho amarelo. E que eles foram muito rápido, assim, atrás do objetivo. E aí, eles acabaram batendo e saíram da corrida. Ele não. Ele começou muito devagarzinho. Mas aí, foi indo, foi indo, foi indo. Onde os outros bateram porque se atrapalharam, ele continua indo. Então, ele tá já numa fase bem melhor, mais controlada, né? Às vezes, também recai. Mas, assim, ele tá numa fase bem melhor. Ele, no começo, não queria parar de beber. Ele falou, não vou conseguir mesmo, né? Mas, ele não conseguia, ele não controla. Agora, ele já desenha com uma mão só. Mas, no começo, ele desenhava com as duas. Porque não conseguia controlar, não conseguia andar. Esse aqui foi um desenho que ele falou da torre de Pisa. Que a torre de Pisa foi construída reta. Mas, ela inclinou. Ela ainda tá de pé. Ela tá torta. E que as pessoas também, elas são construídas reto, né? Mas, às vezes, entortas. Então, as pessoas deprimidas, mas que o que mantém elas em pé é a esperança. E, aí, ele escreveu, nesse dia aqui, a gente perguntou sobre os objetivos, conversamos e tal. E, ele falou que ele tinha sido poeta. Um tempo atrás, que as pessoas contratavam ele pra escrever poesia pra namorada, por exemplo. Então, falava do amor, o que ele sentia, e ele escrevia poesia. Aí, nesse dia, mais tarde, chegou essa poesia. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo limpo, tem sete cores nos seus cabelos, sete esperanças na boca fresca. Ó, como és linda a mulher que passa, que me sacia e suplicia dentro das noites, dentro dos dias. Teus sentimentos são poesia, seus sofrimentos melancolia. Teus pelos leves são relva boa, fria e macia. Teus belos braços são cisnes mansos, longe das vozes da ventania. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Então, esse foi escrito pelo Cláudio Augusto, com a ajuda do seu Edson, porque o Cláudio não consegue escrever por causa do tremor. Mas é uma baita poesia, não é? Deixa eu falar do Norberto. E, aí, o último desenho, ele desenhou aqui, de novo, as pirâmides. Daí, fala, falou da... Ele fala, eu ainda não entendi direito qual é o papel da pirâmide ali na questão dele, mas onde são enterrados os faraós, as crianças, e peito com argila. É que ele lê muito, né? Então, às vezes, se influencia bastante ele. Isso aqui era sobre ele ver alguma coisa da bomba de Hiroshima. Daí, falou da bomba de Hiroshima. E sangue, pessoas morrendo. Daí, a camada de ozônio, porque a bomba deve ter. E, aí, então, a gente trabalhou nessa sessão bastante. Essa foi a última. A gente trabalhou bastante com todos. Essa questão de o que tem lá dentro da gente, e que só a gente conhece, nem a gente não conhece, né? A gente até conversou um pouquinho do Marcelinho. Por que o Marcelinho mora na rua? O que eles sabiam e tal? Aqui tem outro, ó. Ele usou meu nome, mas ele falou, ó. Não é direcionado pra você, mas é que eu precisava de um nome. Eu me sinto culpado pela nossa separação. Ainda que sua resposta seja não, lhe peço humildemente uma chance novamente. Achei legal. Achei que a rima foi improvável, né? Eu saiba que era o seu perdão, né? Mas não é o perdão, mas é uma chance novamente. Então, aqui juntando um pouquinho. No início, quando a gente faz, às vezes, um primeiro desenho, você tem que prestar atenção, porque parece tudo muito bonitinho, não muito profundo e tal, né? Aí você continua nesse processo e começam a aparecer, quando a pessoa baixa a guarda um pouquinho, né? E aí começam a aparecer realmente as ansiedades da gente, né? E qual é o problema, da onde vem. E o importante mesmo, assim, né? Esse trabalho, se alguém quiser desenvolver, é estar pronto pra ouvir. A gente não tem que julgar, nem dizer o que aquilo significa, mas perguntar. Então, tipo, mas o que que é isso? Quem tá aqui dentro tem que ficar... A gente, na ciência, a gente sabe perguntar coisa, né? A gente cresceu aprendendo a perguntar. Então, resposta a gente geralmente não tem, mas pergunta tem. Aí aqui, então, tem momentos onde os pacientes conseguem estar numa situação melhor, né? E aí, nessa questão, você pode provocar, assim, o que que quer, o que que gosta, né? Aqui, então, essas fases de resolução desses problemas e tudo. Aqui a questão da religião, que muitas vezes está inserida. E trabalhar bem os objetivos. Então, por exemplo, no Cláudio Augusto, o objetivo é ser reconhecido como um profissional, né? E ele fala muito de reconhecimento, de receber palmas no final do... No Krishna, depois que a gente fala, as pessoas nos aplaudem. Você sabe o que é isso? As pessoas te aplaudirem. Inclusive, depois eu quero filmar vocês aplaudindo eles, pode ser? Eu vou mostrar pra eles os aplausos deles. E, então, é muito importante isso, a gente dar atenção pras pessoas, doar nosso tempo, né? E que a gente ganha mais do que a gente tá dando. Então, os objetivos, a família, o trabalho, aqui o trabalho, aqui a família e o trabalho, né? Fazendo a casa pra mãe. Então, é isso. E aqui é uma foto deles inserida no nosso grupo. Aqui é o Cláudio Augusto. Aqui era no carnaval, então, ao meu lado o Cláudio também. Aqui tá o seu Edson com uma piruca de pinguim, né? Então, vários deles estão aqui, eles estão participando assiduamente. Agora, a gente começou também a falar, olha, a comunidade tá aceitando bem vocês, mas, então, agora, antes de ir pro grupo, vocês têm que não beber, né? Porque, às vezes, outro dia a paciente falou, olha, eu acho ótimo eles estarem vindo, mas eu quase fiquei bêbada do cheiro de cachaça. Eu falei, olha, a gente transpira, a cachaça sai pelos foros, né? Então, vocês não podem beber, porque senão o pessoal vai ficar bêbado também. Então, aí foi um prato que a gente fez pro próximo grupo. Eles vão e não vão beber antes de ir. E é isso. E aí, aqui, então, é um agradecimento que eu faço ao professor Norberto. Essa aqui é a minha chefe lá, a Fernanda, né? Que topa tudo, todos esses trabalhos, né? E os agentes comunitários que me ajudam assim imensamente. Nada disso seria possível sem eles. Aqui é o pessoal do consultório na rua. E os nossos pacientes e artistas, né? Então, agora, peraí, deixa eu pegar um celular aqui. Então, agora, eu peço uma salva. E agora, eu peço uma salva de salmas para os nossos artistas. Obrigada. 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 Bom, embora o tempo seja bastante curto, mas acho que a gente tem uns 10, 15 minutos para perguntas, para depoimentos. Enfim, acho que vocês têm que ser parceiros aqui agora. Alguém quer começar? Pergunta, comentário? Eu gostaria de perguntar para o pessoal da Companhia do Riso se tem alguma abordagem com adultos, porque vocês falaram bastante da atuação com crianças. E aí eu fiquei me perguntando se existe, eu não conheço muito, não sei se os doutores da alegria têm alguma abordagem com adultos. Eu queria perguntar se vocês conhecem alguma coisa nesse sentido. Eu sou terapeuta ocupacional e trabalho no setor de dependência química do hospital psiquiátrico. E olhando a apresentação de vocês, eu achei muito interessante e acho que falta muito dessa humanização no lugar onde eu trabalho. Então, eu fiquei me questionando isso. O professor Edson, da Faculdade de Medicina, ele tem um grupo também, chama Felizidade. E aí esse grupo é com pacientes adultos, é, pacientes adultos, particularmente os idosos. E aí é toda uma abordagem diferente, né? Porque você tem que ter uma abordagem, pensando aí no desenvolvimento, você tem que ter uma abordagem para criança, para adultos, enfim. Para pessoas com dependência, enfim. Cada situação é um tipo de abordagem. Mas tem sim, são alunos de medicina. Não sei se está aberto para outros cursos já, já está aberto para outros cursos também. Mas o foco é a abordagem com idoso e adulto, tá? O professor Edson é da patologia. Eu queria fazer um comentário para ela, que eu achei muito lindo o trabalho. Eu fiz um estágio no CAPS-AD, que é o CAPS-Alco e Drogas. E eu tive uma experiência maravilhosa, porque muitas vezes a sociedade, no geral, tem muito preconceito com pessoas, usuários de drogas, de álcool. E quando eu tive esse contato, eu não vou negar que eu também já tive esse preconceito antes. E ter esse contato, como tratar eles como pacientes e entender esse lado lá também. A Teóf faz um trabalho muito bonito lá, tem essa questão de arte, de recriação. E foi uma experiência muito boa e eu só queria parabenizar mesmo pelo trabalho. Principalmente essa parte que você falou, que leva eles para a parte lá da dinástica, né? Que eles fazem. É inclusão social isso, né? É fazer com que a sociedade aceitem eles. Você falou que todos que estão lá aceitam eles, a presença deles lá. E eu achei muito legal. Obrigada. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Então, assim, vocês são terapeutas ocupacionais? É isso? Psicólogas? Eu sou enfermeira. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Porque, assim, na verdade eu sou psicólogo e na clínica eu usei muito também técnicas de desenho. Só que, assim, a gente usava especificamente uma técnica que era o desenho-história. Ele ia se aprofundando. Vocês provavelmente conhecem. Só que em determinados momentos a gente percebia uma certa resistência ao entrar em contato com algumas questões íntimas mesmo da pessoa. Em alguns casos, assim, havia um desvio na fala da pessoa em tentar mudar de assunto. Outros, às vezes, até tinham evasão mesmo. Não queriam voltar mais. E aí eu queria saber se vocês percebiam isso também, assim, que eu peguei particularmente essa apresentação agora no final dos desenhos. Se tinha isso, como vocês lidavam, como que era essa experiência? É, bom, lá a gente faz... Eu não sou psicóloga, né? Então, assim, não é exatamente uma terapia. Porque ali seria uma sessão de terapia, né? Então, o nosso objetivo lá... Eu estou lá, estou à disposição, a gente pinta. É um negócio até meio recreativo. E aí a gente começa a conversar. E a pessoa vai falar o tanto que ela quiser. Eu não aprofundo... Se eu fizer uma pergunta e a pessoa não quiser responder, a gente vai para outras perguntas, entende? Mas geralmente não tem muita... E um desconforto, peso, assim... É, não. Eu acho que... Eu estou querendo fazer um trabalho com um paciente com fibromialgia, né? Porque uma das maiores demandas da fisioterapia no imposto de saúde é a fibromialgia. E eu quero fazer esse trabalho, mas ali eu imagino que vai ter mais problema com esse grupo. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil de aprofundar algumas questões do que com esse grupo que eu tenho agora. Porque, às vezes, são pessoas, em geral, mulheres e que aí não querem falar da questão pessoal, né? Já tem um perfil para ter fibromialgia, já tem um perfil mais... De workaholic, de perfeccionista, de... Então... Eu sou um comentário, não sei se a tua pergunta tem a ver com a história da... Você, o Malu, comentou comigo ontem ou hoje, cedo. A história de invadir o território de alguém. Tipo assim, você não é psicóloga e pergunta coisas que, de repente, o psicólogo usaria outra estratégia. Eu perguntaria, mas com cuidado de... É, dá um pouquinho de medo. É, porque é pessoal, tem um componente ético ali. Até onde eu posso ir? Eu acho que é importante... Eu sou biólogo. O que estão fazendo com a arte? Eu acho que não me importo com isso. Eu comentei isso justamente ontem, acho que na palestra do professor Mascarenhas. Eu assisti como convidado para falar de neurociência e arte no simpônio do professor Leopoldo de Meio sobre ensino de ciência com criatividade. Biólogo, neurocientista e gosto de arte. Um artista plástico que eu fui convidado e a ideia era que todo mundo falasse o que achasse do que faz, mas ensino de ciência com criatividade. O artista plástico da UFMG, depois de três, quatro palestras onde ninguém definiu arte, que na hora dos artistas, o artista plástico se dignou, dá uma bronca geral. Ninguém define o arte aqui, portanto eu não vou dar a minha palestra, vou falar para vocês o que é arte. Aí o professor organizava e falou, desculpa, você vai estragar o meu simpósio justamente para ter uma conversa plural e você vai se dignar, dar bronca em todos nós, porque nós não definimos arte. Não tem nada a ver, o senhor veio aqui justamente para dizer, a minha versão é X, mas tem 50 versões. Eu acho que, não sei se a pergunta vai nessa linha, de repente a gente tem pruridos demais para fazer coisas que são todos humanos, da nossa cultura. Agora, se ela é regrada pela enfermagem, pela fisiologia, isso faz parte da nossa cultura, mas infelizmente. O que você fez, a ideia é o quanto nós somos convergentes, muito mais do que conflitantes. Eu acho que esse cenário desses meses, exatamente para mostrar o quanto há uma identidade gigantesca na nossa percepção do outro. E talvez quando isso não aconteça, porque a regra da psicologia, a regra da biologia, a regra da neurociência, a regra da... Essas regras nós as inventamos, esse território não existe para o ser humano. Ele é íntegro mesmo, ou bêbado, dependente, ou PHD, postdoc, sei lá o quê. E cada um deles apresenta um monte de distorções de personalidade. Eu tenho que ser obsessivo, compulsivo, às vezes, como cientista, para poder ser persistentemente disciplinado. Bom, se eu sou persistente disciplinado, pode dizer que eu não consigo sair do meu protocolo, eles vão passar em psiquiátrico. Eu sou cientista. E aí, porque sou cientista, então eu sou psiquiátrico, PHD? Não. Acho que é uma outra história. Acho que essa é a ideia. Então, tentaram que nos juntarmos para o... PH psiquiátrico. Mais que uma pergunta, eu queria dar um parabéns para os trabalhos que vocês fizeram. Porque eles estão em uma área que envolve muito arte, e arte para a neurociência é uma coisa que são estímulos muito complexos. Porque eles não vão atingir só uma modalidade do estímulo, sino vai levar a trazer memórias, vai levar a parte visual, a parte auditiva e tudo mais. E, às vezes, é muito difícil de trabalhar para avaliar o impacto que ela tem na saúde mental, na saúde física também das pessoas. Então, acho muito importante levar a cabo esse tipo de trabalhos. e também, como a Malu falava em algum momento, essa dificuldade também de avaliar com metodologias que não vão tirar o progresso que a arte está fazendo com nossos pacientes. Então, é uma via na qual acho que a gente tem que trabalhar para frente. Parabéns. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é que eu fiz psicologia aqui na USP. E, no meu primeiro ano, eu e mais alguns amigos, a gente participou do projeto Brincar. Eu não sei se ainda tem. Não tem mais? Muito sazonal. Sim, mas era um projeto muito legal, era bem mais amador do que o projeto de vocês. A gente não tinha oficinas, mas, para as meninas que estudam à noite, talvez seria uma opção, porque tinha vários horários ao longo do dia. E o outro comentário que eu ia fazer é que, você falou que não é psicóloga, mas seu trabalho é muito legal. E, não sei se você conhece o trabalho da Anísio da Silveira. Sim. Ah, eu ia falar, esqueci. Hum, que pecado eu não ter falado da Anísio da Silveira, gente. Perdão. Que é muito interessante, né, com pacientes, falando maioria de esquizofrênico, que tem esquizofrênico. E, assim, é muito legal essa análise que você faz da escada, dos desafios, tal. Eu achei muito interessante. É, eu tenho, eu dei interesse agora em aprofundar, mas, assim, as coisas foram acontecendo, entendeu? Às vezes não é a gente que vai atrás, né? E, embora fosse o que eu queria, claro, estou realizando um sonho, assim, nunca tinha imaginado. Então, agora, assim, agora que a coisa vai acontecendo, que eu estou indo atrás. E até ia trazer alguma coisa do Museu do Inconsciente, né, que tem no Rio de Janeiro. Ainda não fui conhecer, preciso urgentemente conhecer. E estudar mais o trabalho da Anísio da Silveira, né? A gente estudou um pouquinho na época que a minha aluna fez o TCC, lá atrás. Mas, como o objetivo era mais motor, a gente não entrou muito na questão psicológica, né? E agora, agora vou tender mais para esse lado. Obrigada. Eu tenho uma peça que chama Senhora das Imagens, coreografia de Ana Botafogo, sobre a Anísio da Silveira. O meu sonho é, talvez, no ano que vem, trazer, se possível, para o Pedrão. Tem que entrar em contato, já entrei em contato, uma vez, com o pessoal do Museu do Inconsciente. E, para quem não conhece, o projeto da Anísio da Silveira é excepcional. O Bispo do Rosário, um dos ícones desse tipo de trabalho dela, e tem outros, né? Trabalho com animais. Tem um livro dela, sobre gatos. Eu sou gatófilo, então. Eu vou te feliz em casa, aprendo muito com eles. Ontem, apresentei o Charlie Brown, que é o nosso último adotado, depois de atropelado, dupla fratura de pélvica. Você está lá em casa e ninguém ia querer um tremendo de um pepino como esse. Nós adotávamos, depois de 40 dias de tratamento, eu fiquei ali, está fazendo acupuntura e bioterapia agora. E o Malu foi dar um parecer técnico, né? O que fazer para recuperar o zinho? Eu não fiz ele pintar, não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho um livro no laboratório que chama Por que os gatos pintam? Enfim, eu acho que essa ideia dessas mesas acima do cérebro é uma simples desculpa. Isso tem que ser diário. Tem que fazer isso diuturnamente. Talvez esse é um desafio para as vidas nossas. Eu acho fenomenal ter vocês aqui. A Regina, ter conhecido a Regina. Eu conheço os nossos trabalhos, Felicidade, o Edson faz biodança, etc. Eu já coordenei durante 16 anos a oficina de danças caribeias nesse campo. Eu e a minha esposa dá uns aulas, cúmbia, salsa, mamba, etc. Ultimamente é um pouquinho complicado, porque tem um joelho aqui, meu, capengando. Mas, se for o caso, a gente também faz isso. Eu acredito piamente na felicidade, eu acredito piamente na alegria, nos contágios associados com isso. E saúde, obviamente, se recupera também com alegria. O que a Maru comentou em algum momento, e esse estudo, quem quer que seja que eu faça, psiquiatra, psicólogo, biólogo, terapista ocupacional, acho que ele é um somatório dessas versões. E isso também a gente tem que aprender a fazer. A juntar objetivos, a ser convergente, a escutar o outro. Não só o indivíduo que vai ser ajudado, mas o profissional que escute o outro. Isso é bem da nossa natureza também, a territorialidade. Então, espera aí, temos um livro laboratório, você deve lembrar, que chama Por que o psiquiatra não fala com o neurologista? Ou por que o neurologista não fala com o psiquiatra? Bom, se vocês vão tratar do paciente X, não, isso aqui é do neurologista. Recentemente, com a idade, isso foi acontecendo, minha esposa estava com problema de ombro. E ela foi consultar, primeiro, quem poderia me atender à clínica civil? Aí falou, não, ombro é com o professor fulano. E, tipo assim, cotovelo é com o professor ciclano. Se for punho, braço, mão, tal. E se for tornozelo, eu fui ver a coluna, que tinha dado um pinçamento, agachei, fiz um centro para pegar um dos meus gatos lá em casa, ah, fui parar na emergência. Só que, com o tratamento de tantos dias com o analgésico, com o santo inflamatório, o meu joelho, que estava muito bonitinho ali, estava dançando ali, acho que ele ficou anestesiado uns 40 dias. Eu esforcei, e aí o joelho, a coluna não quer mais dar o pepino, mas o joelho estourou. Aí, quando o filho veio, a minha coluna é ressonância, que para todos os efeitos não tinha nada, falei para o ortopedista, dá uma olhada aqui, então, na ressonância e a coluna. Ele falou, não, a coluna não é comigo, eu sou fulano. E o tornozelo é com ciclano. Você está fazendo isso com o cérebro, o sistema nervoso, etc., porque isso é doco, fulano. Como você faz com o sentido de estar na rua? Mesmo com a criança, dá um tempinho que agora é, vamos chamar o especialista no setor 44 da criança. Nós fazemos essa parcelação, digamos, do comportamento das pessoas, o tempo inteiro. Eu acho que, talvez, a neurociência tenha vindo, de alguma maneira, genericamente, para criar convergências. E, onde houver conflito, mostrar que ele é da pessoa, da nossa interpretação, e não do objeto de estudo, que seria o indivíduo mesmo, o animal, no caso do laboratório. O nosso tempo está meio que curto. Vamos passar a palavra para a Regina, para fazer o encerramento, comentário final, e convite para todo mundo continuar. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer a Malu, e espero que essa semana venha a tomar grandes vultos nos anos subsequentes. Acho que é um marco para o campus. E convido vocês para continuar ainda amanhã. Faço convite para os meninos também, para as meninas da companhia. E nós estamos aí para o que você precisar, professor. Acho que só somando, nós vamos ter um produto, ao final, que possa comportar todos os elementos, a subjetividade, as questões físicas, culturais e espirituais. Obrigada. Maluto, as últimas palavras. Bom, eu queria novamente agradecer ao Norberto, o convite. Todo ano ele tem me dado essa oportunidade de voltar para casa e falar o que a gente está fazendo lá. E antes eu vinha com muita ansiedade. Meu Deus, o que eu vou falar no meio desses professores da USP? E agora sim, estou tendo a oportunidade de falar, acho que é a primeira vez que eu estou vindo falar tranquila e segura de que eu estou no caminho certo, sabe? Você está mostrando o resultado. É. E aí eu estou muito contente com essa oportunidade. Obrigada para vocês, por vocês terem dado essa oportunidade para a gente. Espero que tenha sido aí mais uma sementinha para vocês continuarem fazendo o que já estão fazendo. E quem ainda não está fazendo, se empolgar para fazer. É, porque é muito legal. E realmente o Norberto falou, vê as pessoas como um todo, né? As pessoas são um inteiro, não é um pedacinho. Então, não é um pedacinho de cada um. Isso a gente está vendo bastante uma modificação do sistema único de saúde e tal, para você não atender o braço da pessoa, e sim você atender a pessoa como um todo, né? Então, ela tem emoção, tem doenças, tem várias coisas e você tem que trabalhar a pessoa. O conjunto da obra. O conjunto da obra, exatamente. Então, obrigada, Norberto. Obrigada, pessoal. Fiquem bem-vindo para vocês.